vou estar mostrando pra vocês o motor aqui no rio que bomba água pra lá pro garimpo a gente usa essa botija aqui ó que daí um motor pode ver que nós temos duas saídas isoladas duas saídas que está isolada ainda aqui ó está sobrando para outra parte de máquina está usando esse e esse aqui ó então tem duas isoladas que vende lá e distribui aqui pra 4 bico jato e aquela lá está com 2 bico jato então aqui nós temos dois motor 4 cilindros com duas bombas seis polegadas que na barranca do rio que é pra mandar água pra lá sabe aí isso aqui manda água lá por onde que é a extração então aqui pode ser motor 4 cilindros para não ter muito consumo de diesel e dá um rendimento bom porque pode botar 4 bico jato em cada quatro cilindros desse então tá aí galera tudo bem tô cairo mo a mais tudo bem